Saudações, combatentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no dia de hoje um dos criadores de Cobra Kai, o John Hurwitz, ele abriu novamente uma rodada de perguntas e respostas com os fãs. E ele deu algumas informações importantes sobre a quarta e a quinta temporada de Cobra Kai, falou sobre spin-offs e alguns planos que eles têm para o futuro. E ele também falou um pouco sobre o Terry Silver, sobre a Samanta, sobre a data de estreia e sobre o evento de sábado, Tudum, que promete trazer um trailer explosivo. Então fica até o final, porque se essas informações explodiram a minha cabeça, com certeza vai explodir a cabeça de vocês também. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Enquanto estavam embarcando para Los Angeles para participar da premiação do Emmy, que acontece no sábado, os criadores da série, o John Hurwitz e o Hayden Chollisberg, eles abriram espaço para mais uma rodada de perguntas e respostas com seus fãs através do Twitter. E muitas informações sobre Cobra Kai foram levantadas e ele disse que não ia dar nenhum spoiler, mas vocês sabem que eles sempre acabam entregando uma coisinha ou outra. Então fica ligado até o final, porque eu tive o trabalho de pegar as principais perguntas e respostas e traduzir aqui para vocês e eu vou trazer tudo com exclusividade. E a primeira pergunta já é bem interessante. Ele foi perguntado sobre a possibilidade de termos episódios semanais ou se teremos realmente todos os episódios do mesmo dia para a gente maratonar. E a resposta do John Hurwitz, na minha opinião, já foi bastante conclusiva. Se liga só. Conceitualmente, não nos opomos a isso, mas nunca ouvimos a Netflix mencionar essa possibilidade. Então, galera, eu acho que mais uma vez vem tudo numa paulada só para a gente maratonar essa quarta temporada. E um usuário que é muito fã da personagem Moon perguntou para o John Hurwitz se nós teríamos cenas com a Moon nessa quarta temporada. E o John Hurwitz simplesmente respondeu Moon está de volta. E aí, combatente, será que a Moon vai fazer parte da trajetória do Falcão nessa quarta temporada? Já deixa aqui nos comentários. Um outro fã perguntou para o John Hurwitz se ele sabia a data de estreia da quarta temporada e ele foi curto e grosso. Sim, é importante lembrar que algumas semanas atrás ele disse que ainda não sabia a data de estreia. Então já pode ser que aconteceu o alinhamento da Sony com a Netflix e os planos já foram definidos. E quem sabe pode ser já revelado no evento Tudum. Um outro fã questionou a durabilidade da série. Até quando teremos Cobra Kai? Ele também reclamou que algumas séries se estendem demais e acabam tendo temporadas mais fracas do que as outras. E ele perguntou ao John Hurwitz se algo parecido poderia acontecer com Cobra Kai. E a resposta dele foi Estamos profundamente envolvidos no planejamento da quinta temporada. Já temos vários scripts e ideias. E estamos definitivamente escrevendo o fim do jogo. O que esperamos que esteja além da quinta temporada. Ou seja, a quinta temporada não será a última e a renovação para a sexta eu acho que só depende da Netflix. Os criadores da série já declararam publicamente que os planos iniciais eram seis temporadas e até dois spin-offs podendo ser um filme e uma série. Ou um filme e uma série. Ou duas séries ou dois filmes. Outro fã perguntou Comparado às temporadas anteriores como o John Hurwitz classifica esta quarta temporada? Ele disse que os fãs não irão se decepcionar que a temporada está épica principalmente o final. O que será que eles estão planejando, jovens gafanhotos? Comenta aqui também. E essa pergunta era óbvio que aparecia. Alguém perguntou para ele Você gostaria de trabalhar com a Hilary Swank? E aí o John Hurwitz desviou igual um ninja. Quem não gostaria de trabalhar com a Hilary Swank? Já faz algum tempo que os fãs vêm clamando pela participação e pela presença de Jolie Pierce em Cobra Kai. Eu acredito demais que isso pode acontecer talvez no final da quarta temporada ou até mesmo na quinta. Mas agora só nos resta esperar. Perguntaram para o Hurwitz se os fãs ficariam satisfeitos com o evento de sábado. Lembrando que nós tivemos um evento anterior a Geeked Week da Netflix que prometeu o conteúdo inédito de Cobra Kai mas não trouxe nada e os fãs saíram decepcionados. E agora ele simplesmente respondeu Eu espero que sim. Mas é importante falar que esse evento promete trailers, teasers, anúncios, vídeos de bastidores e informações novas sobre as produções. Então galera, podem esperar que venha um trailer aí. Muitos fãs falaram sobre o retorno de Terry Silver e um dos fãs perguntou para o Hurwitz como era trabalhar com o Thomas Ian Griffith e se ele realmente é tão alto assim na vida real. O homem é um gigante entre os homens mas em tamanho e talento vocês estão prestes a receber um mimo. Será que teremos no Tudo1 um trailer bombástico com a participação de Terry Silver mostrando a que veio nessa quarta temporada? A ansiedade está mil, jovens gafanhotos. E sobre os planos de John Creasy com o Johnny dentro do Cobra Kai será que o Creasy realmente queria o Johnny no Cobra Kai como seu braço direito ou ele estava apenas manipulando o Johnny? Olha o que o John Hurwitz respondeu O Creasy genuinamente ama o Johnny do seu jeito confuso ele sempre quis o Johnny no Cobra Kai mas a sua versão do Cobra Kai e isso prova que realmente existe uma relação paterna entre o John Creasy e o Johnny Lawrence. E uma outra pergunta bem legal Com o novo contrato com a Sony vocês planejam mais de seis temporadas ou apenas novos spin-offs? John Hurwitz respondeu Temos muitos e muitos planos tanto dentro como fora do Miyagi-verso E o que será que ele quis dizer com o fora do Miyagi-verso? Lembrando que eles consideraram o que faz parte do Miyagi-verso somente pelos quatro filmes Karate Kid Tanto o Karate Kid do Jaden Smith lá com Jack Chan e o desenho animado de Karate Kid não estão no Miyagi-verso Será que eles já estão pensando no cruzamento de Cobra Kai com o Karate Kid lá do Jaden Smith e do Jack Chan? Ou será que eles pretendem fazer desenhos ou animações não canônicas? Deixe aqui nos comentários qual é a opinião de vocês Eu já teorizei algumas vezes aqui que cairia muito bem uma animação estilo anime talvez do Falcão com o Dimitri ou de qualquer outro personagem de Cobra Kai Outra pergunta bem legal Haverão novos personagens nessa quarta temporada? Existem vários novos personagens nessa quarta temporada e eu espero que eles sejam os preferidos dos fãs Será que já estão abrindo espaço para novos torneios? Afinal de contas, muitos dos nossos lutadores já estão acima de 18 anos e com isso não poderiam mais competir no Sub-18 de Al Valley Então galera, eu acho que vem novos personagens aí para dar continuidade para essa quinta e sexta temporada Um fã perguntou sobre a ausência do Tanner Buchanan, o Rob nos materiais que foram divulgados até agora E o John Hervid respondeu para não se preocuparem porque o Rob é muito importante nessa quarta temporada e ele está incrível Sobre a criação do Eagle Fang, perguntaram se eles tinham outros nomes e o John Hervid colocou na mesa esses nomes aqui Se liga só A lista de nomes continham Madman Goose, Iron Eagle, Badass Vulture, Tiger Clown Bloody Grizzly, Bloody Thirsty Tiger, Tyrannosaurus Wreck Tyrannosaurus Bear, Badass Bear, Rabbit Eagle and Guns and Karate Só nomes bizarros Mas vocês viram que o Iron Eagle realmente era uma das opções Lembram que havia vazado essa informação antes? Então galera, às vezes o que vaza no Reddit faz sentido Um fã perguntou o que percebeu o crescimento da Samantha na série e o protagonismo dela e ele perguntou o que podemos esperar da Samantha LaRusso nessa quarta temporada e se liga só na resposta do John Hervid Dar quaisquer detalhes seria um spoiler mas eu posso dizer que a Sam tem alguns dos meus melhores momentos nessa quarta temporada e a Mary Mouser levou seu jogo de Karate para um próximo nível Lembra galera da minha teoria de que talvez a Samantha seja a arma secreta do Johnny? Talvez a Samantha tenha um treinamento secreto com o Johnny e seja aquela arma secreta que vai surpreender os planos de Terry Silver? Seria muito legal se isso acontecesse Eu pretendo até fazer um vídeo contando em detalhes essa teoria então se você quiser mais, deixa também aqui nos comentários E o John Hervid também foi questionado novamente sobre possíveis spin-offs e alguém perguntou se poderíamos ter um spin-off do Miyagi com o Sato e olha a resposta do Hervid Estamos já discutindo ideias para vários spin-offs tanto de Karate Kid como de Cobra Kai alguns mais adiantados do que outros mas eu não posso falar mais nada além disso E aí galera, os spin-offs já são mais do que uma realidade agora só falta virem os anúncios E agora galera, eu tenho que fazer um agradecimento mais do que especial para vocês tanto eu como o Charlie Borba a gente não está conseguindo lidar com todo esse carinho com todo esse feedback positivo que vocês têm dado aqui para o canal principalmente para a galera que é fã de Cobra Kai e todo mundo na verdade que acompanha aqui o nosso canal que já está aí há algum tempo tentando ralar e tentando ganhar espaço dentro do YouTube algo que é muito difícil para quem cria conteúdo a ideia do canal sempre foi o veiaco aqui criar um canal para falar sobre as coisas que gosta porque a cada três anos eu estava mudando de cidade por causa do meu trabalho e ficava longe dos meus amigos que eu fazia a cada lugar que eu morava e tal então como uma forma de juntar todo mundo eu decidi criar o canal e a coisa começou a crescer, começou a dar certo e agora estamos aí com 37 mil inscritos no canal é um número pequeno comparado a outros canais imensos que tem por aí mas o carinho que a gente recebe de vocês vale por um milhão podem ter certeza disso galera então esse é o nosso recado aqui nossa homenagem para todos vocês que são fãs aqui do Nerd Fusão e quem não conhecia o canal já se inscreve no canal ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias da cultura nerd por enquanto é isso eu vou ficando por aqui um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre